Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Bom dia, minhas princesas Bom dia Ai, ó, fui pegar com macho casado e derrubou um pau Não, não foi não Obrigada Foi a lente Ela botou uma lente A lente irritou A mão que ela tava botando no chão, cheia de areia Ela, ó Deu certo, vai linda hoje pra festa do linda E ela beijou também o desinfeitante e a maciante Tem uma alergia Olha, gente É um caos Mano esse cachinho Daninha, é um cacho Vou sentar aqui, um minuto É uma ressaca triste A gente não vai beber, não Os meninos lá, na onda da latinha Se fosse latinha, tava bom Só que aí não tava mais numa latinha As coisas tão evoluídas Uns garrafos de veja, desinfetando de coca Uma coisa bem mais comprida, mais longa E Daninha Aí foi muita informação Pro rosto dela Passou logo um oi No amor Olha a alergia Olha a alergia Olha a alergia Eu não beijou Mas você ainda distorceu O que eu tô falando Eu tô falando que ela beijou O que tava com as coisas Não que ela tava fazendo as coisas Daqui a pouco Ítalo diz que Daninha Pegou uma alergia Porque a gente tava usando E esse Ai, gente Cheguei bêbado Não vi a casa direito Tô vendo a casa agora Eu tô com caganeira Eu tô gripada Meu olho tá enxada Eu tô enjoando Então tá só Não sei o que eu vou ver Mas vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Eu digo fácil Ele diz o que? Tura Cadê Renata? Tô estranhando Que não tem gente aqui na mesa Tá onde esse menino aí? Foi briga já? Não, ele tá dormindo Aí ele chegou Muito treta Muito moído Muito beozinho Não, mas ele tá brigado não Amei Como assim? Rapaz Essa história tá embruiada Vem Ih, acalma Agora combina O Gabriel Arranta o meu cabaco Ô, que corra bonita até Tamo aqui tirando os pelos A madrinha daqui a pouco Vai tirar os dela Vai tirar o chuchu também Porque hoje, meu amor É baile de ratão Cheguei aqui Cheguei Todo mundo perguntando Mil e uma coisa Como é que vai ser hoje Calma, eu tava tirando os pelos Já tirei os pelos dando uma cagada Vamos olhar E vou partir pro shopping Do shopping Eu já vou arrumado pra festa O povo daqui de casa Que não saiu Porque dormiu mais cedo Porque o resto do povo Não foi porque dormiu mais cedo Acordaram tarde Não foram ver roupa E agora todo mundo Tá em cima de mim pra ver roupa E o que é que eu vou fazer hoje? Ligar um botão chamado For Só vou levar a Daninha Que é a líder E Camila Porque eu tô devendo dois Tô devendo dois shoppings A Daninha De duas lideranças dela E um shopping A Camila E ela me reivindicou pra mim hoje E pra piorar O menino que faz a maquiagem É o menino que faz o cabelo A gente não tiver Nem a A noçãozinha básica De pegar pelo menos duas pessoas Um que faz o cabelo E um que faz a maquiagem Pra ir agilizando, né? Enquanto uma vai fazendo uma coisa A outra vai fazendo outra Tá tudo emboloiado ali Com o bico pulado, ó E eu nem tchum pra elas Nem tchum Agora bora falar da festa Como vocês viram no banner Tem uma atração surpresa Nessa festa do líder E essa atração surpresa Vai dar o que falar Tem muita gente já acertando Quem é a atração surpresa Só que eu só vou deixar Pra vocês verem Quando chegar lá na festa Aliás Além do meu celular Porque eu vou tomar o telefone Todo mundo hoje Ninguém entra com o celular No meu camarote Ninguém entra A gente não foi pra lancha ontem Eu gastei Quanto foi que eu paguei? Trinta mil Trinta mil Pra ficar ontem lá Não, e outra Vou logo falar Pra devolver o dinheiro Do jet que não teve jet ontem Cadê esse que ele mandou? Calma, calma Calma, sem estresse Aí, deixa eu pro Clara Aí a gente foi pra lá Só que era pra eu ter entrado De doze horas Pra ficar até nove da noite O erro foi meu De ter chegado tarde E aí, se eu quisesse ficar Mais tempo Eu pagava Que era quanta hora? Três e quinhentos Cada hora Cada um com seu valor Se eu queria ficar lá Só que a gente já tinha Pago os trinta Só ficou as horas extra Menina, eu dormi demais E acordei O homem já tava Em tudo que era canto Postando, comentando aqui Como se eu não fosse Paguei trinta Se eu não vou pagar Dezessete mil de hora extra Aí pagou agora Quando eu fui ver Eu digo Tô com fome de veaca, gente Um dia Menos de vinte e quatro horas, cara Eita Eu tenho um sangue bom Pra esse negócio Então se vocês viram Um negócio desse assim Já aparecendo Já saibam por mim Não foi que O deitar Quem faz os pagamentos Tá aqui É ele As meninas Só bebi demais Um pouquinho Aí eu encaminhei aqui Pro advogado, né Pra ver a maimota Que a pessoa fez E eu nem falei Das coisas que aconteceu ontem Nem de enviar o caso Que agora eu sou uma mulher Marcuta Né Pra não dizer que Eita Eu tenho uma mulher de bacharia Eu não falei Do que aconteceu ontem Do que rolou ontem De um negócio Que deu um problema No meio do negócio Que era um serviço Que tinha pra fazer E não fez Envolveu uns assuntos Que não era pra se envolver Gente na hora de Tá comandando o negócio Das corra bebendo Aí eu não falei Essas coisas Nem vou Sabe Vou botar pro advogado Resolver essas coisas Porque é melhor você resolver Na justiça que você ganha Do que ficar falando merda Na internet Só se estressando Dar o hype Que a pessoa quer E não ganha caramba Aí o que eu faço hoje Que é mais chique Eu encaminho Pros advogado As coisas Aí vou ganhando Em off Os malotes Como graças a Deus Eu não vivo Dos malotes De processo de justiça A gente faz uma ação De caridade Com esse dinheiro Porque vai que esse dinheiro Vem pra mim Me dá um pane No meu sistema Acaba com toda a minha vida Aí eu vou Fazendo bem pro povo aí Deixa eu mostrar pra vocês Só um trechinho Já que ele já estava Preparando pra apostar E já foi comentar Nas minhas coisas O povo apagava E comentava de novo Depois da festa Já estão todos acordados Calma se vocês acordam Naquela hora Já queria o dinheiro Tá pago Vou mostrar o comprovante Aqui pra vocês 17,500 Menos de 24 horas Comprança mais rápida Do que eu fui chamada De veaca Na minha vida Em pouco tempo Nunca vi Uma coisa de uma semana O povo ainda perdoa Com todo mundo Passa dois meses Três meses Passa chamada de veaca Depois de um ano Eu acho que pode A lancha é furada Oito da manhã Eu tenho chegado Que hora Eu não sabia Eu cheguei oito Dez Meu Deus do céu Não, seu Zé Fala, fala É a princesa de mãe Estou aqui Mas já vai agilizando As coisas Minha filha vai com as meninas Viu? Tá bom Pode ser? É, cada não tem Não vai me dar não Vou, meu amor Pode agilizar o quê? A roupa das meninas Tu já tem a tua Não tem uma Tem sim A nova Não vou comprar outra não Eu não tenho um destino preto É ele mesmo lindo Não, mulher Já improvisou o look Ela tava desvindo agora Então Certa Lala, adorei Temo da festa Cada uma se vira Com o que dá pra se virar Só vou com a lida Não vou errar ninguém mais não Tirou Tirou um bem Que linda Tirou? Que look lindo Belíssimo O que que vai? A lida E a outra Que eu tava vendo no shopping Por quê? Ai não O que você tá esperando Quem? Pai Vai, chega já Tá linda essa roupa Que lida Tudo a ver com o tema da festa Passada Menina Menina de Juliette Tudo a ver com o tema Tá fechando, viu? Tu tem roupa? Tu tem roupa? Minha vida Ela também Ela tem várias roupas Ela se clama Ela gosta Então não precisa ir Então Não Já tem É só a lida Então que vai agora Não, não tem espaço Não é liderança E uma liderança Que eu tava vendo Vai me ajudando Chega Acorde cedo Tem dinheiro Não, já tem muita vontade Então vai pro casa Vai pra cima Meu amor Eu tenho a minha liderança Eu vou e pronto Acabou Você Eu vou Não vai não Não vai não Deixa essa roupa pra sua mãe Não, eu vou levar a casa Eu acho uma mais bonita A mãe dela já tem uma roupa Então essa é a prevenção dela Vou quitar logo essa dívida Que eu tenho muito De uma saída Da outra liderança Mas uma roupinha Não paga não Pois é Mas vai ficar quitada Não vou ficar devendo Mas ela Respira fundo Desce do carro Pra ir na loja E olha quem entrou No carro do insegurança Ai, carro do insegurança Foi tudo Não devia votar Eu amei Não voto de jeito nenhum É o que a gente não tem tempo Só não vai comprar roupa Viu? Só não vai comprar Tá bom Só não vai comprar Vem, vem Mas você não compra Que menino é esse, gente? Entrou no carro do insegurança Que ninguém nem viu Aí paramos no carro Aí tem que dar uma dadazinha Pra achar a loja E aí, tudo bom? Bora agilizar aqui agora E aí, tudo bom? Tudo bom? E aí, qual a passar? Olha, dá um oi aqui Dá um oi aqui Dá um oi Achamos a loja No tema da festa da Lida Que o tema da festa É baile de ratão E só pode ser Isso pra essa marca aqui, gente Ó Agora vamos provar as roupas No um, dois E ver se vai rolar Já achou o choque pra mim aqui, ó Achamos 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 Olha o choque que eu vou usar hoje Dá uma loja Porque lá não tinha a C-Way E o tema da festa hoje A Lopes achou o ouro Pega, Chay, tal pra tu Amei, amiga Pode ir igual, amiga Vamos igual Olha que marca é essa C-Way Olha que sorte de florido Eita, só vai dar tudo, né Eita, só vai dar tudo Olha que você é louca É Olha, olha, meu louco Você não é pra pegar a look, Té Eita, essa moça aí combina com esse shot Não é pra montar a look, Té Eu vou montar a look Não é pra montar a look, Té Eu vou montar igual Não é pra montar a look Tá, não é pra montar a look, Té Tá, não é pra montar a look, Té Onde? Combinando com a tua roupa Olha Ai, tá, vamos ir lá Tô, espera Moça, cadê o meu? Paga lá Vamos pegar um dos Meu senhor amado Também tem que todo mundo de C-Way É regra da festa Ou de C-Way ou de Ciclone Pode pegar, pega Pega o tamanho grande pra mim, amiga Ai, o Florido lindo Olha isso Olha o tanto de gente aqui fora Foi só um minutinho que a gente parou aqui Meu Deus Meu Deus Que coisa Meu Deus do céu Obrigado meus carregados Que onde eu chego Vocês vão pra porta Vocês começam a cantar Vocês fazem o babado acontecer Eu amo vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pelo amor que vocês têm por mim E saibam que eu amo muito vocês, viu? Pegamos na festa da ratona E agora a gente vai comer Ó, eu sigo aqui no 1, 2 Eu vou comer, eu tô com muita fome Eu sei que já tem Olha a vida, hein? Você para com essa música, viu? Olha, pediu um beijo, hein? É, eu peguei, tá com amor, hein? Pediu um beijo, não quer daninha? 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 Volte, volta. Olha quem chegou ali, olha quem chegou ali. Olha a cara daninha, olha a cara daninha. A cara já foi, viu? A cara já foi. É que as meninas estão no cérebro. Eu sou elas hoje, eu sou elas. Parabéns, caralho. Cheguei pra botar a moral, viu? Cheguei pra botar a moral, viu? Já tô vendo. Já tô vendo o que elas estavam fazendo. Vem. Vem? Já tô pra moral. Cheguei, cheguei. Cheguei a regada, cheguei. Olha, olha, olha. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Juiz, que eu tô vendo a baladinha lá pra baixo, viu? E calma, hoje que eu vou deixar, cuidado. Já viu quem tá aqui? Tô brincando. E olha quem já tá aqui, olha. Minhas convidadas especiais. Porra. Olha, olha. Olha quem já tá aqui, olha. Olha, eu não tive que comprar aqui, mas que tudo mais de mais. Cadê Francesca? Eita, fada, me orienta. Não pode ter um marginal Que fica todo derretido Que é isso É não Terminou o outro namoro Ó, eu digo um negócio a você Meu namorado dura com você Que você é muito vistosa É sim Tem uma correntinha de prata assim Ó como ela fica A minha amiga chegou com seus filhos E tem filho seu que me dá dor de cabeça Já soube né Já sabe né Já sabe né Cadê a outra? É a pior que tem Cadê a sonsa? O que é? Tá animou Tá animou O boy Não Ah meu Deus Se orienta Chegou o boyzinho que quer se conversar Engarra e dá só de bico pro lado Quero um boyzinho que a menina Acho que já pleitou É o que é? Não Tá falando muito aí Eu quero saber se é só a camisa do Flamengo ou um presente misterioso. Os dois. Ele quer os dois. Um presente misterioso e a camisa do Flamengo também. E aí? Eu estou facilitando a sua vida. Mas o que eu dificulto, hein? Passa para lá. O que eu dificulto? E não, e não, e não. Tem jeito ali, ó. Com a vela, com a vela, com a vela. 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 Com a vela. Com a vela. Com a vela. É o que? Com a vela. Com o pessoalzinho, né? Essas minhas caricatas são babais. Está apaixonada já? É, é. Babais, tem o coração. Tem o coração. Tem o coração. Tem o coração. Tem o coração, vem aqui. Vem cá, Danilo Vem aqui Só não vai ver que apaixonou pelo beijo É normal É normal É muito fofo Muito legal Muito abusado, eu então É marrento Aí é assim, ficou já Não, tem que ter uns que beijam Mas que beijam ele Mas eu já sou que ele estava lá no seu passado Então, mas não é Aí agora que eu vim entender Quando eu desliguei a câmera, eu posso fazer isso aí É o que? É uma regra Quem não faz acontecer Eu quero uma beleza Ô beleza, eu nem quero Adoro O que fez com isso? Danilo já disse Danilo disse Quem não faz acontecer, vem acontecendo O que fez com isso? O que fez com isso? Fechou Aí É a Karen E a Kata Eu amo É a minha Karen E a minha Kata Eu amo A minha Kata Ai Nem liberei cana E pegou uma cerveja Não foi? Outra Sem ser a da sua Quando foi? Foi Deixa eu deixar ela beber Eu sou sua mãe Você é minha filha E aí? Eu não sei se você quer ver Ou hoje Não Não É passando o limite Mas passando a conversa, viu? Passando a conversa Ah, eu sou uma bota Ah, eu sou um brigado, né? É a minha bebezinha Eu não quero não Eles se amassam assim não Tem outro camarota ali Aí vocês se amassam e voltam De novo, de novo Pai, viu? Meu coração para você Vem, Camila Não sei não Pode não Pode não Eita, mas Gente Gente Eu não Eu não Aí fica difícil Tem algum apoio numa coisa que já não existe mais, né? Amém E o mentiro dessa parte agora Eu não falo mais sobre o Tandinho Promete Ele tem que viver lá também É verdade Aí hoje é 2024 Depois Aí Não vai ter, né, gente? É, é Gabininha agora Gabininha 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 É Gabininha Nós somos Gabininha agora Agora 10.24 é Gabininha Eita que beijo bom da mulher Eu que fiz da minha Eu que fiz da minha Eu que fiz da minha Ele fez Transferiu Transferiu a base Beijos, beijinho Ela veio O que é o macho bonito O que é o macho bonito O que é o macho bonito A cara A senhora demora Mas quando pega a seta, né? Gosta assim, seletivo Amém Vai, caralho Vai, caralho Joga, 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 joga Ai, eu tô aqui de Boinha No camarote Então o que eu leio Espera aí, espera aí Elas querem, ó Ítalo Queremos Golion Vai pra escada Vai pra escada Vai pra escada Bora, Golion Vou dar Golion na escada Bora, tudo bem com ela Estão pedindo Golion Eu vou fazer o quê? Eu nem queria Que Golion Estivesse tão assim Nas nossas vidas Olha Eu quero ver Quem vai aguentar O Golion É igual Ó, vamos lá Ó, escuta aqui, ó Vamos ver se estão carregadinhos As pessoas estão pedindo o quê? Golion Golion Então toma, Golion Vou fazer agora Vamos fazer agora, meu amor É o quê? Quer beijar o quê, mena? Você beija Vamos fazer foto, gente Vou fazer foto Tudo carregado Eu já chego É um sono É um sono É um sono Olha Quem trabalha comigo É assim É diferente Ó, a bagagem aí, Itaú Santos É babadeira Itaú Santos não dorme Mas eu amo vocês Mas eu amo vocês E quer um pouquinho mais pra lá Do que pra cá Vai, descanso Uma manhã de boi Eu amo vocês Vai correr o grito Posso ir? Oi, meu amor Tudo bom? Todos querem ela Todos Ei, que é isso É o que, Gabi? Até Renata beijou Quem? Renata Beijou o quê? Renata Com isso É o que? Eu vou mostrar agora Olha o que vocês vão dizer Eu achando o quê disso tudo? Eu tô achando maravilhoso Eu agradeço É uma vez que me adorou comigo Mas é que nada Eu acho que ele dá você É uma oportunidade Eu amei vocês É a minha Kari E a minha Kata 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 Olha ali atrás Ali, ó Oxi Tô vendo que ele foi garantir, né? Ele foi lá no... Pra jogar pra outra Ela e meixou Pra não ter risco Oxi Olha que coisa linda Que eu contratei pra esse palco Ah, fi Eu sou mona Mas ela é muito linda Mais dois convidados Chega Bom dia Um bom filho da casa Torna, né? É o quê? Cara que essa coisa Com ele o quê? Com esse, vitinho O baixinho? É O baixinho a gente tem boa Ela falou faz tempo Atentos do baixinho Tem que ficar rindo Viu o que ele quer também Atentos do baixinho Ai, ai 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 Tem química, viu? Tem química, viu? Ela é a Franciana Não, né? Vamos aproveitar a festa Que mamãe Comprou uns quilos de bebida Tá bom É só um beijo Esse negócio de namoro, não tá? Oxi Não O cara do teu bófano Deixa eu te chamar de ter Ele tava te chamar no banheiro Ele tava te chamar no banheiro Ele tava te chamar no banheiro Não, eu falei, tá? Não, banheiro Você não vai comer de banheiro Tá bom Mas ele vai dormir comigo, ele vai não É, menino, esse bófano Tá bom Uhul Olha quem voltou pra casa de mamãe É o casal mais perdido do mundo Eu amo, mas tem hora que dá um abuso, vem Não, mas tem que chamar, tem que chamar É normal Vem, vem Dois É o que que passa Vai lá embaixo Mas é o que que passa Pode, pode ver Se ele não mandou, tá mandado Ele não manda em mim, né, gente Então, manda na festa Quase acabando aqui O after lá em casa Ó, ó, ó Ei, 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 ei Ei, todo mundo aqui, ó Ei, levanta aí, compasso Levanta aí, vem cá Ei, 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 ei Todo mundo aqui, concentra, concentra Vem, 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 vem Vem, compasso É o que, mano? A profile é o que, diabé, isso Ó, quem quer after? Ó, after, quer after? Ei, profile Quer after? Tá Tem uma vó lá fora Vai colocar todo mundo Vamos lá pra casa, fechou? Bora pro after, bora pro after Eu quero after Ai, que delícia, alícia, alícia Ei, meu boy tá aí não, né? Claro que tá Ei Tem um boy? Tá não, tá não, tá não Tá na van Tá na van, tá na van Eu disse que tá na van É o que? Eu acho que tá na van Eu disse que tá na van Os boys de vocês duas Não, mas a cor mina que tá lá Cadê Gabi? Ah, o boy da câmera tá aqui A cor mina que tá lá Eu não sei Eita Eita Honra, honra Joga, 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 joga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ha, 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 ha Eu amo essa mulher, gente Mari Mari, tu é mãe De família, Mari Deixa de cachorrada, caralho Tá, gente, tá bom Criei um after a culpa foi minha tô apaixonadinha não é só você não só você não é bom tá quieto, tá com a Daninha tá com a Camila, tá tudo bem Camila, namorante, motivo tá com a Camila Daninha, tem motivo Daninha, tem motivo Daninha, Daninha, olha a turista esse povo saiu de onde meu Deus, pela bom dia bom dia bom dia negócio de Glock, rapaz negócio de Glock meu Deus foi que eu fiz da minha vida, gente inventar esse after que foi que eu fiz da minha cadê a madrinha, hein ali ela ei, Drin bom dia, princesa por favor, você te negou aconteceu alguma coisa demais nessa van foi bolinho foi bolinho foi bolinho pega-pega pega carne de bolsa sarra-sarra nos bandidos foi um babado só aí devido ao macho, é tamo aqui no rolê aí é o que? ela usou a minha cama sim, eu pedi sim, eu permiti mas tu dançou sim, não é? eu deixei tu dançou tem que ser um palavreado leve aqui é filmagem pra todos os públicos tudo leve levinha um vocabulário as duas são lindas juntas deixa esse negócio de macho pra resolver depois é, ela aí é, todo mundo aqui porque é bom do macho o homem que pode pegar elas brigam com o mesmo macho ó, sem palavrão sem palavrão gente, eu não brigando o modo macho é, essa caçarrata aí eu brigo com o macho caçarrata é meu nome eu já disse que caçarrata é meu nome aquele macho nós é sócia, ela sabe disso então, lá aqui embaixo lá aqui embaixo lá aqui embaixo lá aqui embaixo sócia nós é sócio com bala ainda bem que você sabe pronto, tudo em paz onde comi uma, comi duas comi três, comi quatro, comi cinco abalou tá em casa abalou abalou entre tantos faz de beijos é um e desejo é só leitura ai para, eu tenho quantos filhos? tenho três filhos e eu tenho um parece eu tô assim, olha parece não não foi por isso que eu entrei na agência três filhos, meu amor não foi por isso que eu entrei na agência viu? mas a agência quer dinheiro tudo na agência a agência quer dinheiro eu tive que sair com o teu dinheiro mas eu paguei pra tu tu sabe porque tu quis você pagou pra mim paguei não achei assim não foi teu coroão que pagou pra mim? não ele me deu dinheiro eu paguei pra tu então você é otária é otária é otária vamos bem em paz hoje pode ser? é, carnavel é otária pode ficar uma das duas as duas não vai conseguir ficar aqui pagou maquiagem pagou vestido pagou salto pagou tudo pra mim tá bom não, mãe? pelo menos é bom o que? tô amando o otária você é otária parou oxe todo mundo tá chegando o resto do povo agora paz e amor paz e amor aqui é tão ingerido nossa sábia é, né? como é que vai acabar aí, mãe? então você pegou pra válido de novo? quem tá grato? grata, hein? quem tá grato? ninguém ninguém me deu pra o bandido mais não cansei do bandido tem quantos filhos tu? eu tenho um e tu? eu tenho um filho de sete anos um de seis e um de cinco meses então ela gostou do bandido adorou a minha filha porque ele é gostoso demais então boa sorte do bandido bandido mais seguro assim ai não porque eu tô com o bandido então a boa tá bom, gente tá bom, gente tá bom quatro adorei mas eu queria gostar, não é eu? vou não porque eu jogo nas costas deles então só conta pro outro na sua palha é rosão, viu? eu não tá com a palha tá com a palha